Andamos pelo mundo cheios de esperança Existe um Deus que cuida de nós E mesmo se na vida encontramos barreiras Ele nos faz vencedores É tão bom poder caminhar com Deus por perto Buscando a plena certeza de uma vida feliz É assim que se vai construindo essa gente do bem Dizendo não ao pecado e sim ao amor Essa geração assume a sua cruz Andamos pelo mundo cheios de esperança Existe um Deus que cuida de nós E mesmo se na vida encontramos barreiras Ele nos faz vencedores É tão bom poder caminhar com Deus por perto Buscando a plena certeza de uma vida feliz É assim que se vai construindo essa gente do bem Dizendo não ao pecado e sim ao amor Essa geração assume a sua cruz Andamos pelo mundo cheios de esperança Existe um Deus que cuida de nós E mesmo se na vida encontramos barreiras Ele nos faz vencedores Andamos pelo mundo cheios de esperança Existe um Deus que cuida de nós E mesmo se na vida encontramos barreiras Ele nos faz vencedores E mesmo se na vida encontramos questões de esperança